Quem quer brincar com bingo? Meu Deus, um filme sobre um palhaço do programa da TV infantil. Que graça que tem isso, né? A gente fez mais de 15 desenhos e fui apresentando para o Daniel e a gente foi montando, através do desenho, o personagem do palhaço. Parece que eu escolho o lugar da cara do Vladimir Brista que eu acho que devia ter uma sobrancelha de palhaço e vou nesse lugar, assim. Eu não meço, não olho foto para fazer igual. É muito engraçado. Parece que já veio escrito na cara dele para mim, assim. Eu só olhei e enxerguei o desenho ali, tá? Como se todos os caras que fizeram esse palhaço se juntassem num só. Vai ficar mais rico, vai ficar mais interessante. E acho que a dimensão humana cresce na hora que você começa a agregar outros valores que não são necessariamente de uma só biografia. É a soma das biografias que compõe um belo personagem. Você vai acabar perdendo emprego. Eu vou deixar de fazer meu trabalho por causa de emprego. Não exagera. Não acha que a gente tem uma personalidade. Ele tem uma estética do filme que a gente quis fazer. E essa é a liberdade que a gente tem de fazer uma ficção. Nem tudo que tem dos anos 80, que era usável, sobreviveu ao tempo. Então muita coisa a gente teve que reproduzir. Porque as calças estão furadas ou umas focas de brechão muito usadas. Acaba ficando tão ruim que fica bom, né? A gente brinca muito com isso nesse filme. Tá indo mal, mal, mal. De repente fica muito ruim e você fala, é isso. Ficou ótimo. Ficou ótimo.